Glória a Deus, tá me dando glória aí, glória a Deus, alôia, e hoje fica sobre nós, alôia, a responsabilidade, alôia, pra nós dar valor pra juventude, alôia, glória a Deus, alôia, vamos que o Espírito Santo de Deus possa entrar no teu coração, amém, amém, o Espírito Santo de Deus entrando na tua vida, as coisas vão mudar, alôia, tua vida vai mudar, amém, amém, as coisas mudam, quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, amém, as pessoas mudaram porque o Espírito Santo de Deus entrou na vida dela, amém, o homem não muda, amém, o Espírito Santo de Deus, ele sai da vida da pessoa e ela não percebe, também ela entra e a pessoa não percebe, só vê depois, amém, foi assim com Sansão, amém, o Espírito Santo de Deus saiu da vida dele, e ele disse, eu sairei como das outras vezes, não conseguiu, alôia, foi preso, foi arrancar os seus olhos e foi trabalhar como um jumento no moinho, alôia, mas o Espírito Santo de Deus voltou na vida deles, os filisteus não perceberam, alôia, e ele derrubou o templo, alôia, na força do Espírito Santo, alôia, então, enquanto você ouve a palavra do Senhor hoje, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo entre na sua vida e mude sua vida, alôia, glória a Deus, alôia, aí tudo vai dar certo, alôia, porque em algum momento na vida do ser humano, irmãos, afastado de Deus, ele vai se dar conta, alôia, ele vai sentir a falta de Deus, alôia, ele vai se sentir tanto vazio, ele vai se sentir tanto abaixo, ele vai se sentir num peco sem saída, alôia, se você não chegou, alôia, nesta situação, alôia, você fica sabendo, alôia, que este momento te espera na vida, alôia, por exemplo, se você está pedindo para Deus salvar uma alma, para Deus trazer de volta alguém da tua família, pode ter certeza que chegará o momento que esta pessoa seja rica ou pobre, sábio, indulta ou jovem ou idoso, ele vai se sentir, alôia, ele vai chegar nesta situação, que ele vai precisar comer os pés de Jesus em busca de uma palavra, alôia, em busca da salvação da alma dele, alôia, se ainda ele não fez isso, alôia, é porque não chegou o momento, não está no ponto ainda, alôia, mas vai chegar o ponto, alôia, desta alma que você está orando, que você está pedindo por ela, desta alma que eu estou orando, que eu estou pedindo, que Deus vai se encontrar com ela neste momento, alôia, glória a Deus, eu já dei uma lista para uns que eu quero em Campo Vicente, uns eu já disse para Deus que é obreiro, outros eu disse, esse Senhor é para pregar em Campo Vicente, e esse Senhor é para ser músico de Campo Vicente, e eu sei que aos olhos humanos é muito difícil eles voltarem para o caminho do Senhor, mas para Deus não tem nada difícil, o Espírito do Senhor entrando na vida deles, alôia, eles voltarão, alôia, chegará o momento, alôia, talvez o teu momento já chegou, alôia, de você entregar a tua vida, de você reconhecer que a vida não tem sentido, que a vida é vazia, que é correr atrás do velo, que tudo é vaidade, que proveito nenhum, tem essas coisas para o homem, como disse Salomão, em Eclesiastes, alôia, damos socorro em Jesus Cristo, ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, eu quero ler uma palavra, irmãos, em Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 20, e nós chamamos juntos aqui o Evangelho de Lucas, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, vai para o final do Evangelho de Lucas, ali, aleluia, Jesus, nós, eu até marquei aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus, que é em pé, vamos fazer uma oração, glória a Deus, eu prego essa palavra em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Evangelho de Lucas, acho que eu marquei o Evangelho de Mateus, glória a Deus, 26, eu disse que não estava achando, vamos orar o Pai Nosso, eu estava procurando o Evangelho de Lucas, 22, por isso, porque está a mesma palavra no Evangelho de Lucas, mas eu queria ler o Evangelho de Mateus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu, o Pai Nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória, para sempre, amém. Pode se acertar, Luiz, Evangelho de Mateus, então, capítulo 26, vai estar em Lucas 22, até em João 18, Glória a Deus, Glória a Deus, versículo 39, Certamente era para nós orar o Pai Nosso, Glória a Deus, Aleluia, E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, E orando, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse recado, senão seja feita a sua vontade, não amém. Glória a Deus, Amém. Irmãos, Próprio Deus, Jesus, Amém, orando com uma NPLH, nova tradição da língua de hoje, diz que Jesus estava orando com o rosto no chão, literalmente, Amém. Ele estava com o rosto no chão, orando lá. Ah, não, porque, é claro, mãos que têm certas orações, tinha um companheiro nosso de ministério, né, pastor, quando ele estava orando do lado, a gente, ele vai matar do coração, né, ele dava uns tapão no banco, e a gente pulava do lado dele de susto, ele tinha umas mãos, e era pentecostal até os ossos, até a sombra pentecostal lá. Mas, irmãos, isso aqui não podia ir para o monte, dar tapa no chão, é a mesma coisa que orar com o rosto no chão, nós não vamos vir aqui, chama para frente, vem pegar uma oração, e o Eloírio dobra o joelho, bota o rosto no chão ali, e tem uma irmã, às vezes, que não é muito espiritual, está com a saia meia curta do lado, né, pastor? Então, não dá certo na igreja essas coisas lá. Por isso, Jesus, no monte, no monte de sempre, ele estava com o rosto no chão, nós orando, com a boca no chão ali, Deus de boca no chão, orando, que tremendo, irmãos, aleluia, Glória a Jesus. Há um poder ilimitado, sobrenatural, orar com a boca no chão. Se você não tem essa experiência, ainda você comece, colocar o teu rosto no pó. Hoje, bota um pó no rosto, e tem um rosto no pó. Investe tanto para colocar pó no rosto, mas tem gratuito isso, aleluia. É gratuito, aleluia. Tentas vezes chega diante do espelho, e ele se assusta, cheio de pó no rosto, aleluia. Mas isso tem poder no mundo espiritual, irmãos. Glória a Deus. Isso tem poder no mundo espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É, e não é só o pó que compra, compra um monte de utensílio para fazer isso, aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, Jesus, ele começou o ministério dele, nós já vamos chegar nesse texto aqui, eu quero deixar uns minutos para se colocar lá, enfim. Ele começou o ministério dele com quase 30 anos, nós sabemos disso. Lá no Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, ele chegou lá, o percursor do Messias estava lá, batizando, Fares, eu, sabe o seu e a multidão que vinha, e veio Jesus para ser batizado, primo, primo João, chegou Jesus lá e João não queria batizar de jeito nenhum, João sabia, João sabia que Jesus era Deus, e ele não queria batizar, ele disse, mas eu careço de ser batizado por ti, e veio o Senhor para ser batizado por mim, isso está errado, está errado isso, aí eles estavam ali, me batiza, não batiza, me batiza, não batiza, você tem que me batizar e eu não vou batizar você, aí Jesus disse, mas nós precisamos cumprir a justiça de Deus, aí João disse, assim eu tenho batido, e mergulhou Jesus nas águas, e Jesus batizado, matizado, saindo das águas, orou o céu, se abriu, e o pai falou lá no céu, este é o meu filho amado que me dá alegria, prazer, eu tenho alegria e prazer neste filho meu, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma bomba e repousou sobre ele, e já levou ele para o deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, começou assim, seu ministério, irmãos, jejum e oração, e ele saiu do deserto e foi pra cá, e falou, Catfanaum, Corazim e Betsaida, esses serão os mais condenados no fim dos tempos, Deus, Jesus disse, olha, foi os lugares que eu mais operei milagre, olha, Jesus sacudiu Corazim, Betsaida, e também, e também, e também, e também, se eu fizesse milagre, lá em Tiro, e se dou, como eu fiz em Corazim e Betsaida, até hoje, eles existiriam, eles teriam se arrependido, se eu tivesse operado, estes milagres, em Sodoma, eles tinham se convertido, como um pano, como um cinza, como terra na cabeça, ainda existiria Sodoma, se eu fizesse os milagres, lá que eu fiz em Catfanaum, Jesus estabeleceu, uma base missionária, onde ele morou, e fez os maiores milagres, em Catfanaum, no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele pregava, ganhava almas, ele libertava, ele curava, ele ensinava, e assim, ele estava evangelizando, cheio da graça, cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção, cheio da virtude, era noite e dia, de noite, orando no monte, de dia, de manhã cedo, já no templo, ensinando, aleluia, fazendo a obra, aleluia, até que irmãos, chegou o final, do ministério, aleluia, multidões, curada, pessoas apenas, não é só a história, da mulher no fruto de sangue, todos os que tocavam, na orla da veste de Jesus, eram curados, Jesus tinha curado, ressuscitado, limpado, leproso, feito tantas coisas, mas chegou, como dizem, o ápice, o ponto crucial, do ministério dele, chegou o final, aloia disso agora, depois de três anos e meio, aproximadamente, agora, ele disse, estamos subindo, para Jerusalém, e o filho do homem, será entregue, nas mãos dos príncipes, dos sacerdotes, eles prenderão ele, condenarão ele, a morte de cruz, Deus, mas no terceiro dia, ele vai ressuscitar, glória a Deus, aleluia, e ele foi neste propósito, irmãos, para ser preso, mas antes disso, ele foi orar, glória a Deus, ele foi para a oração, glória a Deus, quando estava para acontecer, a lua, algo mais importante, da vinda dele, aqui na terra, glória a Deus, o objetivo mais importante, dele ter vindo, que estava para acontecer, agora, glória a Deus, estava, como disse o Washington, naquela pregação, nas etapas complementares, do seu ministério, agora, agora, era o final, do seu ministério terreno, agora, faltava, a via dolorosa, da cruz, agora, faltava isso, a parte mais importante, e ele foi, para a oração, e ele, glória a Deus, de joelhos, com o rosto, no chão, ele estava, se preparando, para, o fim do seu ministério, para, o final, do seu ministério terreno, para, completar, para concluir, para a consumação, da nossa salvação, agora, para, salvar, a nossa alma, era necessário, isso, e ele sabia, e ele colocou, o seu rosto, no chão, para fazer, esta oração, antes, de começar, a lua, a crucificação, ele foi, falar, com o pai, João, chama isso, de oração, sacerdotada, os primeiros, capítulo, ele teve, com a multidão, é, meu Deus, depois, ele foi, direto, falar, com o pai, para enfrentar, a cruz, em nosso lugar, para suportar, a cruz, em nosso lugar, ele foi, orar, com a boca, no chão, com o rosto, no chão, e eu, penso, irmãos, a expectativa, que não deveria, estar, este momento, a expectativa, do inferno, e do céu, neste exato, momento, a expectativa, o povo, para, para um jogo, de futebol, irmãos, seleção, brasileira, para o Brasil, vê se pode, é, para, tu sai na rua, um dia, e nem é final, nem sei, quando, que deu o final, de Brasil, na Copa do Mundo, para, fica deserta, uma expectativa, uma expectativa, para uma derrota, eu fiquei, meditando, irmãos, a expectativa, dos principados, das contestadas, dos iluminadores, das forças, celestial, do mal, nos lugares, celestiais, é, meu Deus, mas, a expectativa, aquela expectação, também, do céu, centenas, de milhares, milhares, de milhares, milhões, de milhões, de anjos, em volta, do trono, alto, e sobrinho, o grande trono branco, que a Bíblia descreve, Apocalipse, todos, com os olhos, fitos, voltados, eu acredito, que já, neste momento, antes da cruz, quando, Jesus, já ia, indo, para Jerusalém, já, adiantando, o que iria acontecer, os olhos, começaram, se voltar, para Jerusalém, os olhos, começaram, se voltar, para Jerusalém, os olhos, tanto, dos demônios, como, dos anjos, todos, fitos, ali, com os ouvidos, apurados, aguçados, aquela oração, aquela oração, de todos, que tinha, espectadores, inumeráveis, aleluia, é, meu Deus, o que, que ele vai dizer, a instalação, Deus, de poder, quando, ele disse, se for possível, passa, de mim, o cálice, eu acredito, que os demônios, Deus, da glória, tiveram uma esperança, ele vai, desistir, ele não vai, ir ao final, glória, mas, quando, ele disse, mas, faça, tua vontade, não a mim, eu acredito, que os anjos, de luz, de Deus, aleluia, disseram, ele vai, aleluia, aleluia, glória a Deus, e todos, naquela expectativa, aleluia, toda aquela expectativa, vendo Deus, ajoelhar, com o rosto, no chão, decidindo o futuro, da nossa alma, aleluia, 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 para selar o destino, da nossa salvação, eterna, aleluia, ali estava, aquela expectativa, aleluia, do inferno, do céu, aleluia, voltada, aleluia, 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 voltada, para, o que estava, para acontecer, aleluia, aleluia, Jesus sabia, aleluia, pois, não resistiu, sendo Deus, ele sabia, sendo iniciante, ele sabia, ele sabia, aleluia, sendo iniciante, ele sabia, aleluia, que esta oração, aleluia, lhe daria, tanto poder, lhe daria, tanta autoridade, tanta graça, e tanta força, aleluia, porque ele, sendo iniciante, ele sabia também, que o vendar, os olhos dele, que o cuspir, no rosto dele, aqueles bocas sujas, que o esbofetear, o rosto dele, aquelas mãos, que ele gerou, no vento da mãe, deles, aleluia, que ele sabia, aleluia, que ele sabia, que aqueles braços, que ele formou, no vento da mãe, lá, iam chicotear ele, iam pregar ele, na cruz, aleluia, então, ele estava orando, com a boca no chão, aleluia, porque o momento, estava chegando, aleluia, a hora final, estava chegando, aleluia, estava para ser, decidido, o nosso futuro, amém, o futuro, da humanidade, o futuro, da nossa alma, o nosso destino, eterno, estava para ser, decidido ali, amém, em breve, amém, em breve, ia começar, a decisão, amém, e ele estava, se preparando, para estar lá, amém, ele começou, a se preparar, aleluia, para decidir, o futuro, do nosso salto, amém, nós não somos salvos, por obra do acaso, amém, por alguém que não tinha, mais nada, para fazer, amém, mas Jesus veio, amém, buscar e salvar, os perdidos, eu e você, amém, e assim foi, que ele se preparou, para nos salvar, no destino eterno, separado, Deus eternamente, sem esperança, para todos, sempre, de geração, em geração, pelos séculos, e de eternidade, eternidade, mas o nosso redentor, o nosso salvador, rebedor e resgatador, amém, quando ele se levantou, daquela oração, com o suor, já se tornando, em grandes gotas, de sangue, como disse o evangelista, e doutor Lucas, misturado, eu acredito, aquele suor, do rosto, em sangue, terra, ali, naquele monte de Gensébale, ele estava preparado, aleluia, para o que estava, para acontecer, aleluia, os demônios, olhando, os anjos, olhando, aleluia, e ele está, se levantando, agora, mais forte, do que nunca, aleluia, aleluia, podia ser o cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, aleluia, para o que está, para acontecer, alguma coisa, que ele precisa, que aconteça, na vida dele, aleluia, algo, que você sabe, que está para acontecer, que você, sabe, que não pode ser, invitado, aleluia, aí está a receita, aleluia, aí está o exemplo, de Jesus Cristo, aleluia, para você, se preparar, para este momento, aleluia, dobre, teu joelho, sozinho, no teu quarto, ou em algum lugar, aleluia, é mais adequado, coloca teu rosto, no chão, tua boca no coque, ainda a esperança, disse Jeremias, aleluia, glória a Deus, e depois se levante, se levante, se levante com força, no Senhor, se levante, com a graça, do Senhor, se levante, com a virtude, do Senhor, se levante, com a intrepidez, do Espírito Santo, se levante, com a ousadia, do Senhor, dos Exércitos, com o Deus, de Israel, com o Jeová, ao Deus, da Píblia, e vença, aleluia, no nome do Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, Jesus, ele é o nosso exemplo, aleluia, aleluia, e se neste momento, aleluia, ele sabendo, aleluia, ele, optou por isso, aleluia, é para nos ensinar, que é assim, aleluia, para nós, que é o veneno, quero deixar esta palavra, aleluia, para você, aleluia, se você está com algum problema, aleluia, se você tem alguma coisa, aleluia, que você sabe, que não dá para evitar, você vai ter que enfrentar, aleluia, aleluia, mas enfrente, aleluia, mas antes de enfrentar, aleluia, você coloque tua boca no pão, teu rosto no chão, aleluia, e tu clame a Deus, aleluia, e tu busque a Deus, e quando você se levantar, nesta oração, você está pronto, para ser mais que vencedora, em Cristo Jesus, você está pronta, para ser mais que vencedora, em Cristo Jesus, aleluia, vem forte, vem forte, vem forte, vem forte, vem forte, aleluia, ele merece, ele enfrentou o Gôgota, aleluia, ele enfrentou a via dolorosa, por você, ele passou as aflições, quando a gente, já, lá, já disse, eu nem por você, angústia, aflição, enquanto adorava, ele sentia angústia, aleluia, mas tinha um porquê, aleluia, o porquê, da angústia dele, ele sabia, porque ele tinha, que passar por isso, quem sabe, onde tu enfrentam, os problemas, dessa vida, e pergunta, mas porquê isso, porquê tanto sofrimento, porquê isso aqui, aleluia, mas porquê isso, porquê aquele outro, aleluia, porquê, aleluia, aleluia, o porquê da vida, aleluia, se foi possível, passa, mas se não, que seja feita a sua vontade, mas porquê tanta angústia, porquê vontade de desistir, porquê vontade de parar, porquê vontade de abandonar, porquê, aleluia, porquê, mas tinha um porquê, e esse porquê é você, porque ele sabia, que através daquele sacrifício, ele poderia salvar você, aleluia, aleluia, ele ia presgar para você, aleluia, mesmo sendo um bêbado, mesmo sendo um drogado, mesmo sendo um ladrão, aleluia, através daquele sacrifício, ele podia resgatar você, aleluia, quem sabe, através daquele sacrifício, você que está enfermo, ele poderia salvar, mas porquê que não me cura, não, não chegou o momento, ele quer mesmo me salvar, aleluia, a salvação para Cristo, está acima de uma cura, está além de um milagre, a salvação é muito mais, do que uma cura, a salvação vale muito mais, do que uma libertação, então, tu perguntas porquê, mas é porque ele quer te salvar, aleluia, essa é a ferramenta, que ele está usando, para aproximar você de Jesus, o problema que Deus está enfrentando, é Jesus querendo que você, se aproxime dEle, cada dia mais, e tu perguntas, mas porquê, mas porquê, mas porquê, e ele diz, é para você se aproximar de mim, eu quero mesmo me salvar, eu quero mesmo me mudar, tua história, o teu rumo, a tua caminhada, aleluia, porquê, é porque ele quer te salvar, é porque, é porque ele quer que tu ore, é porque ele quer que tu vá no monte, é porque ele quer que tu coloque o rosto no pó, é porque ele quer que tu chore, é porque ele quer que tu se humite, é porque ele quer que tu reconheça, pode ver que tem bastante pessoas que querem pagar da bebida, da maconha, do cigarro, da cocaína, mas sozinho não consegue, aleluia, mas quando entrega a vida para Jesus Cristo, se doa de verdade, se lança aos pés de Jesus, ele resolve ser uma nova criatura, aleluia, ele começa a vencer, aleluia, o desfecho da droga vai embora, o desfecho do álcool vai embora, o desfecho de se prostituir vai embora, o desfecho de mentir vai embora, aleluia, o desfecho de abandonar a família vai embora, porque ele resolveu, aceitar o plano de Jesus, e nós vamos ver que Jesus aceitou o plano do mar, que Jesus seja feita com a vontade, ele acaba dizendo, eu estou aceitando o teu plano, que tu tem para a minha vida, eu me rendo ao teu plano, eu aceito a tua vontade, aleluia, eu concordo, que este é o teu projeto, aleluia, e certamente ele foi para a cruz com alegria, porque ele aceitou o plano de Deus, ele concordou com a vontade do Pai, quando você aceita o plano, pode ver que o crente, mas a gente está dentro e está dando glória, porque ele está vendo, que aquela enfermidade, aproxima ele de Deus, aleluia, aquele problema financeiro, aproxima ele de Deus, por isso que levanta a mão, diz glória, diz aleluia, aleluia, e quando ele se está, seja feita a tua, vontade, eu aceito o plano, você coloca em pé, aleluia, pensa bem, se tu vai aceitar o plano, vai aceitar a vontade de Deus, vai concordar com a vontade dele, enquanto tu não concordar, aleluia, muitas vezes tu vai ter que chorar, perguntando o porquê, aleluia, depois que Jesus aceitou o plano, ele disse, acho que foi no 31, no 40, ele disse, vigiai e orai, agora eu vou precisar vigiar, aleluia, porque eu aceitei o plano, agora eu só preciso vigiar e orar, pois que aceito o plano, cristiano, só vigiar, aleluia, depois orar, aleluia, e aí continua o plano, aleluia, até o fim, aleluia, foi sofrendo, foi, mas foi até o fim, porque ele aceitou o plano, quem sabe tu está resistindo ao plano de Deus, vem sofrendo, e diz, mas não sei, será que eu nasci só para sofrer, não, tu não nasceu para sofrer, tu nasceu para aceitar o plano, tu não nasceu para passar dificuldade, não, tu nasceu para aceitar o plano de Deus na tua vida, enquanto não aceitar o plano, cada vez fica pior para você, mas depois que tu aceitar o plano, Jesus diz, olha, se passar pelo fogo, vou passar com você, se passar pelas águas, vou junto, se ir para a cova dos leões, eu vou com você também, se foi para a fornalha, volta bem, se for para a guerra, volta bem, aleluia, aleluia, mas se não aceitar o plano, vai sozinho, quero convidar você, quem sabe, entregar a tua vida para Jesus, aceitar o plano dele, sentiu, mas parece que é só para mim essa palavra, é para você mesmo, aleluia, irmãos, eu não consigo entender, como que as pessoas não entendem, que quando tu entrar na igreja, pela primeira vez, tu já entrou, porque Deus tem um plano para você, se não, tu não tinha entrado na igreja, tu não tinha passado pela porta, quando tu entrou pela primeira vez, foi porque o Senhor já me trouxe, porque há um plano, de Deus para a tua vida, aleluia, na obra dele, se não, ele não teria me trazido, nem uma vez para a igreja, aí te trouxe duas, dez, aleluia, porque há um plano, mas eu estou resistindo o plano, continue, quanto mais resistência, mais sofrimento, quanto mais resistência, mais crise, quanto mais resistência, mais perde, quanto mais resistência, mais doença, quando se entregar, Jesus disse agora, aleluia, aleluia, tu vem a mim, eu vou cumprir, o Mateus 11, 28, teu fardo vai ser leve, tua cruz vai ser liviana, aleluia, quem sabe, tu quer aceitar o plano hoje, aleluia, eu aceitei o plano, posso estar com dor no pé, mas estou com Jesus, Jacó também cantou, porque estava com Jesus, aleluia, não tem ninguém que aceitar o plano, reconhecer, aleluia, Deus é sua, tem mais alguém, levanta a mão, aleluia, duas, e aceitar o plano, aleluia, e as coisas vão mudar, vai ser feliz, desejo de sumir, e abandonar, vai acabar, e a gente abandonar, vai acabar, desejo de se matar, também vai terminar, porque aceitou o plano, aleluia, não vai andar mais sozinho, vai andar com Jesus, tem mais alguém, já tem duas pessoas, que estão tomando, aleluia, aleluia, se tem uma oração na frente, para alguém, para te ajudar, aleluia, se não quer permanecer no banco, se tem mais alguém, pouca, venha depressa, aleluia, nós vamos orar, aleluia, inclina a cabeça, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, tudo isso, é por causa do plano, é porque não se converte, fulano, é porque tu precisa mudar, é o plano de Deus, para testar, para resistência, para perseverança, papai querido, sou teu servo, quero orar, pelos irmãos, que tem orado, por mim, no monte, tudo quanto, eles tem pedido, a minha oração, pela igreja, que assim, tu faça eles, meu papai querido, que tudo quanto, eles tem clamado a ti, que tu possa ouvir, oração, pela igreja, pelas famílias, pelos lar, pelos comércios, que tu incline, para ouvir, a oração, que eles tem feito, lá no monte, papai querido, da graça, para esta igreja, aceitar o plano, aceitar o teu projeto, com a vontade, e o teu querer, ajuda, Senhor meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, e a igreja diz,